Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar, pouco tempo aqui me resta Minha alma está com pressa, sem com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamava Vou voar em direção ao céu de Deus Vou voar em direção ao céu de Deus Onde o meu Deus está 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 Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins também arcanjos Serafins também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamava Vou voar em direção ao céu de Deus E agora Subir para a glória Onde o meu Deus está Onde o meu Deus está Vou voar Quem dela fosse agora Subir para a glória Onde o meu Deus está Onde o meu Deus está Onde o meu Deus está Eu vou voar 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 Vou voar Vou voar Quem dera fosse agora Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Obrigado.